Fala, povão! Vamos esperar a tela de load. Nossa, tela de load. Ah, eu vi o nome do save e não me lembrei desse lugar. Não pelo nome, né? O nome desse lugar aqui é Corredor do Dragão. Deixa eu ver se abrindo o mapa aparece. Volte a vasculhar cada centímetro das ruínas. Tá bom. Rapaz, quando eu tava, antes de eu começar a gravar o vídeo aqui pra vocês, eu acabei lembrando acidentalmente de uma coisa. Como eu tenho que usar o controle do Playstation 4 pra jogar esse jogo, né? É o único jogo aqui que realmente tem que ser com o controle do PS4? Como é que eu desço isso aqui, hein? Eu não fiz nenhuma jogada de preparação. Se eu apertar o... Se eu apertar o touch do controle do PS4, ele minimiza o jogo, porque ele tá meio que configurado pra ser o botão direito do... do mouse, não tem? E aí a oposição que o mouse tiver vai aparecer o menu, o botão direito. O jogo tá querendo que eu desça, mas e aí? Eu realmente não lembro, pessoal. O que tem que fazer aqui? Então, peraí. É algum outro jeito de chegar? Rapaz, como é que a gente... Ah tá, o próprio botão. Essa aqui é uma saidinha lateral, né? Essa aqui é uma saidinha lateral que vai pra um lugar que dá pra ver lá de fora. Você vê que tem um baú, mas você não sabe chegar. Tem que ser por dentro da dungeon. Mas eu realmente não lembro como que ativa. Tá dizendo pra vasculhar cada centímetro da ruína. Rapaz, eu devia ter feito uma jogada de preparação pelo menos aqui. Mas eu não me lembrava. Provavelmente apareceu... Provavelmente apareceu em algum lugar um botão. Um botão que não tinha antes pra você pisar. Onde será que tá? Aqui, não. Nem aqui. Ó, abriu uma passagem lateral? Ah tá, então é por aqui. E o outro lado? Também pode ser por aqui? Ah, ficamos muito tempo sem jogar esse jogo. Beleza, com a habilidade de vento você passa por pequenos buracos. Ah tá. Eu tava realmente pensando como é que... Eu nem lembro se dava pra descer que lugar e não dá. Tá, aqui vai estar isolado. Eu vou gravar também o Dragon Scroll, né? Pra vocês assistirem hoje. E, rapaz, eu tive que dar uma opada. Ainda bem que quando você chega... Quando você chega numa certa etapa do Dragon Scroll... Quando você chega numa certa etapa do Dragon Scroll... O jogo... O jogo passa o caminho B, né? A rota B lá do Dragon Scroll foi desbloqueada. Eu vou explicar pra vocês lá no vídeo. E a partir do momento que a rota B tá desbloqueada... Olha a música do Tales of Graces, cara. Que legal. É só por causa da... A Rose usando a roupa da Sherry do Tales of Graces. Muito bom. Por falar em roupa de outros jogos, né? As roupas do Tales of Arise Extra já foram reveladas, né? Pelo menos as das garotas foram reveladas. As dos caras ainda não. Não! Era o falso. Deixa eu ver... Ele é fraco contra foco e terra. Peraí! Qual que é o ataque normal e qual que é a Ars aqui? Aqui é a Ars. Deixa eu ver se... Se eu configurei as Ars aqui pela direção. Ih, rapaz, não. Eu só tenho essas duas? Agora nós temos uma terceira. Não, são só essas três mesmo. Torre dos Céus. Presa, não sei das quantas. Então tá bom, deixa eu ver aqui. Essa aqui é foco. Terra, então... Eu coloquei na direita. E esquerda. Tá, beleza. E... Ah não, eu coloquei na esquerda, que seria o quadrado do controle, né? E aqui tá água. Não, mas a habilidade de água tinha que ficar no pra baixo. Pra ficar meio que a configuração do Tales of, não tem? E o botão seco eu deixaria a habilidade de vento, mas ainda não tenho. Como é que eu tiro isso daqui agora, hein? Y. Por que que apareceu outra coisa aqui? Ah, ficou com... Ah, tá, tá bom. Então nós... Nós não temos nenhuma técnica de... A técnica de terra ficou direita e esquerda. Ainda usa os comandos antigos esse Tales of. Só que é sempre bom fazer até combos normais antes, né? Isso. Nossa, cara, nós estamos... Nós vamos jogar aqui no canal... Nós vamos jogar aqui no canal... O Tales of Zestira, Tales of Berseri e Tales of Arise. Cada um tem sua própria jogabilidade. Já viu a treta que vai ser pra mim, né? Corrida e incandescente. Já viram a treta que vai ser? Os botão tudo diferente. O que que esse Dezel tá fazendo aqui comigo? Como é que troca? Tá, Laila já serve. E você vai armatizar com a Edna. Pronto. Vamos entrar aqui. Ah, todo mundo com o Tales aumentado? Ah, não. É por isso que era... É por isso que o Dezel tava apanhando ali na luta, ó. Ele e a Rose... Eu não usei códigos. Eu esqueci de ter usado em off, né? Não tem problema. Eles têm... Eles têm companheiros de suporte fortes o bastante pra ajudar. Aí, aí, aí. Olha o encontro perigoso. Vocês não vão vir com o level igual o meu, né? Essa regra maldita não se aplica aqui. Espero. Muito bem. Beleza. Agora tocou a música de... Comemoração dos Estíria mesmo. Rapaz, ah, achei que seria mais um pau falso. Tá louco. O Sorei já tá correndo mais rápido que o normal, né? É a habilidade do vento ali, ó. Que foi vinculada pelo Dezel. Muito bom, muito bom. Isso ajuda bastante. Beleza. É, acho que a continuação, depois que a gente passar por essa estrela aí, a continuação vai ser aqui, né? Mas nós vamos ter que passar isso aqui tudo antes pra... Pra pegar o item lá fora e completar o mapa. Pelo menos a exploração. Ih! Então... Nossa, os bichos desrenderizaram por causa da cutscene. É uma orb? Gema íris amare... Amarela? Não, ela tá trocando de cor. Eu vi lá verde quando a gente chegou. Ah, elas revelam histórias do passado, né? Essas gemas íris, elas... Elas são meio que memórias de um homem específico. Do passado. Um homem que era bom, mas aconteceu tanta coisa ruim na vida do cara. Que ele acabou se tornando o Lorde da Calamidade que vocês conhecem hoje. Mas nós sabemos que a Velvete foi o primeiro Lorde da Calamidade, né? Vamos cortar isso aqui. Nós já fizemos a história principal desse jogo antes. Agora nós vamos nos focar no gameplay da zoeira. Ah, olha só as vítimas vindo pros meus braços. Rapaz. Olha, eu... Eu tava estranhando o combate porque eu tava segurando o botão de... Eu tava segurando o botão de... Ih, aqui foi por onde a gente veio? Ih, aquela caveira tá vindo, né? Não? O... Porque no Tennis of Arise eu tava segurando o botão de... O botão de... O botão de... De mira nos inimigos. O jogo meio que te obriga a segurar o botão de mira. Olha, eu tava fazendo errado só pra variar, né? É, a gente corre mais rápido que o normal aqui nesse Tennis of Arise porque... Os inimigos também são mais rápidos que o normal. Eu... Ah... O efeito do... O efeito do vento passou. Ah, vamos acionar alguma coisa aqui. Você ouviu o ruído alto vindo de cima. Tá. Será que já podemos voltar naquele lugar? Ó, o mapa já não tá escuro. Ah, não. Ainda tá escuro? Ah, não. Aquilo ali é a parte de cima? Então o lugar que eu tava olhando aquela hora era... Era aqui? Ah... Mas aí, a impressão minha? Ou essa parte branca que tá no meio aí foi alguma plataforma que surgiu? Deve ser uma plataforma pra que eu possa pular, né? Então realmente o final da dungeon vai ser em cima. Nós vamos ter que voltar. Ah, beleza. A gente vai pegar agora... A gente vai pegar agora essa saída e depois voltamos por aqui e passamos por cima mesmo. Tudo... Tudo dentro do esquema. Ou seja, a gente já poderia voltar agora, né? Só que se voltasse agora a gente perde os baús que estão lá fora. Claro que o item que deve estar lá fora nem deve ser grande coisa, né? Comparado com o que a gente já tem aqui. Aí a gente termina. Tá dando um efeito legal nos degraus, ó. Porque a parte de cima do degrau tem uma cor diferente, né? Muito bem. Tem um... Tem um norminho ali. E aqui não tem nada. Essa floresta aqui, ela só é bonita pela riqueza de detalhes. As árvores são bem simplórias. As folhas não são simplórias. Eu seria um mentiroso se eu falasse isso, porque essas folhas são até bem feitinhas. Mesmo que seja sistema de papelão. Papelões cruzados. Mas como eles colocaram muitos... Como eles colocaram muitas árvores visíveis de longe... E aí fica um efeito legal. Vocês estão vendo... Eu esqueci desse detalhe chato de... Não ter permissão de abrir baú de prata e de ouro até um ponto do jogo. Vocês estão vendo que a floresta ao longe fica mais... Azulada, né? Ou dependendo do seu monitor, pode estar mais acinzentado ou... Até esverdeado, dependendo do seu monitor. Mas esse efeito aí é como se fosse uma neblina para disfarçar... Os objetos que estão sumindo ao longe, não tem? O Nintendo 64 usava muito isso. E... Esse efeito está no Tênis of Arise. Só que ele não é para tampar o que está ao longe. Ele é para deixar os objetos de cenário que estão longe parecendo uma pintura. O cenário do Tênis of Arise é feito como se fosse um desenho, não tem uma aquarela. Foi o estilo que eles adotaram para o jogo. A versão do Xbox One Base não tem essa neblina, cara. Então ficou muito engraçado. Porque você vê tudo nitidamente lá no fundo, não tem? Então, algumas pessoas menos entendidas do assunto olhariam para a versão do Xbox Base e falaria que está melhor. Porque nas outras versões não dá para ver, e nessa versão não dá para ver. Com certeza deve ter gente agora falando isso, não tem para defender. Ah, a versão do Xbox One não está ruim, não? Se 900p está com a resolução do Breath of the Wild do Switch. E rodando a 30 quadros, então está ótimo, está totalmente jogável a versão do Xbox. A versão do PS4 está com muito mais elementos de cenário, efeitos, né? E rodando a 1080p na mesma taxa de quadros. Então, se você vai comprar uma versão da geração antiga, compra a do PS4. Será que alcança? Não alcança. O que significa que deve ter... Tem botão faltando aqui para acionar. Ai, não me diga que... Olha, aqui tinha botão para apertar. Mas desse lado aqui eu não vi. Ficou faltando alguma coisa para mexer. E eu realmente não lembro. O problema é o seguinte, né? Tem uns botões nessa dungeon... Eles vão aparecer... De acordo com o momento que você tem que apertar eles. E eu não gosto. Eu acho isso uma baita sacanagem, mas... Peraí, aqui eu tenho certeza que não tinha nada. Mas vamos ver desse lado. Deve ter ficado outro botão para apertar. Ou os botões que nós apertamos lá em cima... Eles estão válidos para apertar agora, hein? Não sei. Não! Oi, caramba. Muito bem. Rapaz, as lutas estão rápidas, hein? Nem eu me lembrava dessa velocidade nos combates. Rapaz, esse último inimigo foi... Espancado e não morria, cara. Não tem nada... Que estranho. Aqui está apertado o botão. Ali é uma pedra do tutorial, né? Aqui tem uma pedrinha do tutorial. Ler uma delas sempre aumenta um ponto de habilidade. Como é que está a distribuição de pontos de habilidade aqui, hein? Não. Ações de batalha. 1 de 67. Então eu ativei um monte de coisas. Carga distante. Peraí, isso aí é o que está em uso. Ah, é o que está em uso. Eu estou com 67. Não, esses autopassos aí eu não curto, não. Passo mais longo. Só que deve ser com relação às esquivas, né? Carga explosiva. Carga quebradora. Opa! Dá um segundo. Beleza? Deixa eu ver se voltou a gravar aqui. Era o Russo que me... O Russo me ligou para avisar o negócio aqui. É... Quebrador. Isso aqui é para quebrar a guarda no primeiro ataque, depois que energizar tudo, né? Defenda dois ou mais segundos e o oponente não pode se defender contra o seu próximo ataque. Muito bem. Carregar invocação. Tá bom, vai. Ai! Esses bichos estão aparecendo de onde, mano? É, realmente. O que vocês estão vendo aí agora é o... Uma das coisas que mais deu reclamação quando esse jogo saiu na época que era lutar em lugares estreitos. Aqui os botões aqui, achei. Lutar em lugares estreitos, meu amigo. A câmera não sabe como se posicionar. É... Inacreditável. Ainda bem que esse telizoff aqui tem legenda na ceninha de comemoração. Fica bem melhor. Os bichos ficam parados. Ah... Tá, vai. Já... Usa a armatização e logo. Não, não, não. Vem aqui. Enfrenta logo várias de uma vez. Rapaz, tanto faz se tá armatizado ou não. Tanto faz. Eu acho que nem vou mais armatizar. Porque se não tiver armatizado vai ter quatro ao invés de três ou dois na luta, né? Muito bem. Se tiver mais um a gente já aperta o botão logo. Não é só dois mesmo, né? Olha lá o mapa. Sobe. Hum... Apareceu um bloco a mais. Que é o da borda ali, ó. Pra descer. Mas tá faltando um aqui, ó. Onde está o botão? Não sei. Porque esse botão aqui essa parte aqui não vai ajudar em nada. Eu tenho que ter um aqui nessa parte por onde eu venho. Tá bom. Já que nós viemos por esse lado nós não achamos nenhum botão desse lado aqui ainda. Tem um botão desse lado. Onde ele está? Tá aqui em algum lugar. Aí é por onde eu vou ter que passar. Aqui não está. Tá por aqui. Ah, aqui, aqui, aqui. Rapaz, esse botão não... Esse botão não estava aqui, velho, quando eu passei da primeira vez. Esse botão não estava aí. Acho que tinha que acionar aquele primeiro, né? ou eu realmente passei não preste atenção. Eu falei tem que fazer jogada de preparação mas eu não fiz, cara. Aí eu fico me embananando. Mas agora está... Já descobrimos. Vamos passar pelo Seraphim cachorrão. Aí, agora vai. chave prateada? Até que enfim... Ah, vamos ter que voltar lá depois para abrir aquele baú. Aqui é onde nós vamos ver o mapa. Não vai ter luta de chefe aqui, não. É verdade. Será que será que será? Quando será que será? Isso é o doosio. É, a Rose ainda leva um susto quando os Seraphim falam. Aqui tem essas coisas. Isso é o doosio. Você está dizendo o que é o Greenwood. E o que é? E... O que é? O que é? O que é? Laira, é assim? O que é? 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 Caramba. Você perguntou algo que ela não pode te responder por causa do juramento dela. É a partir de agora que nós vamos começar a ir atrás dos templos elementais? Rapaz, isso aqui me lembra um pouquinho Zelda Skyward Sword, né? Eu não joguei, mas eu sei que uma das missões que nós temos que fazer lá é recuperar o poder da Master Sword indo em templos elementais, né? Aqui tem isso também. O pastor tem que entrar nos templos elementais com o Serafim que represente aquele elemento e passar num teste junto com aquele Serafim. Ah, tem um baú de prata aqui para você poder testar, que agora dá para abrir. E pegamos o Ross Wise, que é para Lailan. Tá bom, tá bom. Eu ia reclamar do nome, mas... Deixa eu ver, melhorou? Sim. 1148 de defesa? Quem não sabe que a gente está no Game Pay da Zueira já ia perguntar como é que eu consegui esse número, meu. Eu ia reclamar do nome, só que... Opa, tem uma cena de conversa aqui. Só que é bom quando o jogo não traduz o nome dos itens. Porque fica mais fácil de você pesquisar sobre ele quando não está conseguindo pegar. Você quer fazer uma quest e não sabe nem por onde começar. Aí você joga o nome do item e você acha uns tutoriais gringos na internet. É... Tá aqui... Agora o que temos que fazer? Volte a... Oxi. Oxi? Tem que voltar para o Oxi? Oxi, rapaz. Tem alguma coisa aqui nessas laterais? Não, né? Se fosse o jogo da Nintendo, com certeza teria algum baúzinho. Em uma dessas plataformas. Vamos lá falar com o Oxi. Ou seja, tem que ter uma brilho de ver com o Oxi? Sim... Mas... A Recordos doала com os miscambios, O Paraná com os discos, Já me afunde-me um pouco mais difícil comigo. Humm... Pelo menos esse Tales of aqui, quando você pega aquele adereço de mechinha de cabelo que está aí na Edna, a cor da mechinha fica bem semelhante ao do cabelo do personagem, né, Lol, ou do Mikuriyo? Mas lá no Tales of Berseria, pelo que eu percebi, quando você equipa uma dessas mechinhas aí, a cor da mechinha não corresponde muito, a cor do cabelo do personagem não, fica parecendo mais um acessório. Tá, vamos acelerar isso aqui também. Dá tempo de vocês pausarem, vai ter que ter uma agilidade de pausa e muito alta. O nome do cachorro, na pronúncia japonesa, é quase oji, né? Que é uma das maneiras de... é quase oji, que é uma das maneiras de chamar alguém de velho ou de coroa, não tem? Oji-san, oji... Ei, oji! Aí o nome dele não é oji, é oji. Só que a pronúncia é quase a mesma. É trocadalho isso aí, né, de quem fez o jogo. Vamos lá pegar... Se eu me lembrasse que só depois de terminar o puzzle é que dava pra abrir o balde prata... Rapaz... Eu tô realmente achando a movimentação do personagem muito rápida. É, lá no Tênis of... No Tênis of Arise não se movimentava mais rápido que isso aqui, não? Mas lá eu acho que tem botão de andar e de correr, né? Ah, encontramos o item de... os chifres. Item pra... item da moda, né? Deixa eu ver aqui. Tem que equipar pra poder ver? É, mas é... é outro tipo de chifre. É chifre de bode. Tá bom, já serve. Tá, agora sim. Agora é a Edna de vestido preto... Boa denúncia. Deixa eu ver, vá para o... Agora vamos para Pandrago. Quando a gente chegar lá, a gente finaliza. Esse vídeo vai ficar mais curto, né? Eu não lembrava se essa dujo aqui era grande? Ah, não. Vídeo curto entre aspas, porque... Ainda assim vai... Vai dar meia hora de vídeo. Oi, desvia! Não! O bicho me alcançou! Isso, ainda bem que estava todo mundo perto. Ainda bem que estava todo mundo perto. Agora eu tive que matar esse bicho, né? Ganhei um aumento de velocidade. Eu queria... Eu queria colocar o patch para 60 FPS. Só que... É um curso, cara. É um curso, já não tenho mais... Já não tenho mais paciência para ficar aprendendo essas coisas. E se eu não estiver enganado, eu acho que o único tutorial que existe é o tutorial do... Do próprio site lá para você fazer esse jogo ficar com o patch de 60 FPS. Amanhã? Eu não sabia o que estava lá, mas... Mas é uma coisa boa. É claro que não, não é um curso. Não sei se você não tem. Eu sou a criança da mulher, ok? Eu esqueci. Então é muito ruim. Hum? Estbelsa sempre assistiu sobre o Agenção. Vocês não assistem entre os braços. Sim. Estas são próximas. Ah. Você disse que o Heldalph estava de poder de um ser para você. E aí? Já pensou um Teles of Graces feito nesse motor aqui, cara? Porque nós praticamente estamos olhando para o corpo da Sherry, né? Com o gráfico atualizado. Apesar de que eu estaria mais preocupado em ver a Pascal. Cara, todo Teles of... Os caras falam que o único Teles of que não tem referência a Teles of é o primeiro, porque realmente seria impossível. Mas... Uma coisa que virou moda na série Teles of é ter a participação de personagens de outro jogo ou lá perto do final da história ou dentro de uma EX Dungeon. Nós sabemos que vai ter EX Dungeon no Teles of Arise. Não faço nem ideia de como ela vai ser, não faço nem ideia de onde ela vai estar, até porque eu não conheço o mapa do jogo, né? Cara, pra onde que eu tenho que ir aqui pra sair desse lugar? Ah, tá. Achei, achei. Então... A pergunta que fica agora é qual personagem de outro Teles of nós encontraremos no Teles of Arise? Olha, a Pascal seria uma boa. Alguém poderia até falar Sophie, mas... A Sophie, ela já participa desse aqui, né? Inclusive, ela ficou muito melhor. A modelagem dela ficou muito melhor aqui no motor gráfico do Teles of Zilia, né? As conversas do Teles of Arise nós vimos agora, né? Elas são feitas como se fossem quadrinhos, usando o próprio modelo 3D, mas os modelos 3D aparecem com... Eles aparecem com movimentação bem limitada, que é pra imitar um pouquinho... É pra imitar um pouquinho as cenas de animação, né? Afinal de contas, as imagens de anime que a gente vê também são limitadas. Os personagens só movem a boca e o olho. Olha como que o texto é bem maior nesse jogo, cara. Essas conversas na lateral aparecem no Teles of Arise, mas o texto é muito pequenininho. Espero que o jogo tenha alguma configuração pra aumentar, mas duvido que vai ter. O único jogo que eu vi até hoje que permite que você aumente o tamanho do texto na tela foi o Crash... O Crash 4, lá, o novo. Ele deixa você aumentar duas vezes o tamanho do texto. É claro que eu coloquei o tamanho máximo, né? Coloquei letras garrafais, porque pelo menos pra mim fica legível. É, já estamos chegando. Deve ter alguma coisa pra cá. Não? Não. Que pena que... Esse tênis off aqui não permite trocar o personagem que você vai andar. Que pena. Esse tênis off, cara, ele é um bom jogo. Dizer que esse jogo aqui é ruim também já é burrice, tá? É um jogaço. Mas ele é que nem o Star Ocean. Ele é que nem o Star Ocean 5, lá do PS4. É um jogo bom, mas você sente que tá faltando alguma coisa. Você joga e percebe que tá faltando coisa com relação aos anteriores, não tem? Ele é um tênis off e que tá capado, não tem? Dá pra ativar o save? Dá. Vamos pegar aquela pedra ali. Lembrando que essas pedras aqui são tutoriais, né? Rapaz, o jogo deixa a gente fazer teleporte. A gente podia testar uma coisa aqui agora antes de acabar o vídeo, hein? Mesmo que talvez eu nem consiga, mas... Primeiro, vamos matar esses polipões aí. Muito bem. Muito bem. Vamos dar uma adiantada nessa cena de conversa aqui. E... Vamos ver se a gente consegue teleportar lá pro... A gente consegue teleportar lá pra... 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 Pra aquela primeiro... Pra aquele primeiro campo aberto que a gente andou. Já dá pra teleportar? Deixa eu ver... Pendrago... Não... Aqui... Ah, não dá? É... Só dá pra teleportar aqui dentro. Nós temos que... Nós temos que... Nós temos que desbloquear o... Aí, ó... Ainda não tem o... Ainda não tem o... Deixa eu ver aqui... Viagem... Viagem de ponto de salvar. Quadrado, né? Tá X ali. Mas não dá. Aí, ó. Porque eu queria teleportar pra essa região. Porque tem um objeto no cenário. E é só pra quem tá fazendo New Game Plus. Eu nem sei se dá pra fazer agora. Acho que nem vai dar, né? Ah, eu acho que nós passamos por lá e o objeto não estava. Eu não lembro agora. Porque quem já fez... Quem já zerou o jogo uma vez. O objeto vai aparecer na tela. Ele vai aparecer no cantinho da parede. E ao aparecer... O... Pera aí. Deixa numa posição mais segura aqui. Ela tem que estar virada pra lá, pelo menos. Ah, deixa assim. Deixa assim. Ih, agora ela virou. Tacanagem. Tem um limite. Até onde eu posso ir. E longe. Beleza. É... Aí, se você interagir com o objeto... Você pode fazer uma luta opcional. Que é você contra as sombras dos seus companheiros. Eles vêm num nível acima de 100, não tem? Então é justamente pra fazer New Game Plus. Acho que os primeiros vêm no nível 50. Depois vêm de nível 100. Eu lembro que foi difícil vencer eles da primeira vez que eu joguei. Porque eu estava jogando de maneira normal, né? Mas eu acho que não está desbloqueado agora. Porque eu estou fazendo um save desde o começo. Então é isso aí, povão. Valeu que acompanhou até aqui. Não se esqueça de passar na minha fanpage desejos do Catinho Link. Está aí na descrição. E curta os cards com outros gameplays do canal que já estão aí na tela. Valeu, povão. Fui. Tchau. 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 Tchau.